Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jair Samorais. Pessoal, olha só, eu tô aqui em Petrolândia, olha só, aqui é interior, tá? De Petrolândia. O que é isso aqui? Isso aqui é uma casa giratória, tá? Eu vou tirar todas as duas, eu tô cheio de perguntas pra dona Almira, que é a senhora que é a proprietária dessa casa, a parte de cima ali gira. Gente, uma casa, pensa numa casa giratória. Então, é isso que temos aqui hoje, nós vamos entrevistar a dona Almira, ela vai contar quem fez essa casa, como é que funciona, como é que não funciona, vai tirar todas as dúvidas pra nós. Gente, eu tô cheio de dúvidas com relação a isso. Essa casa aqui é muito linda, gente, é a dona Almira, é a proprietária aqui, você não vai acreditar no que foi feito aqui. Pessoal, vamos juntos, aqui. Ô, de casa. Bom dia, dona Almira. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu também. É Ituporanga, né? É Ituporanga, sim. Ah, é Ituporanga, gente. Eu falei Petrolândia, mas não é. Não. Petrolândia é logo ali, né? É, dá um... Dois quilômetros pra frente. Numa casa muito especial, né? Como que vocês chamam essa casa, dona Almira? Eu não chamo de minha casa, mas as pessoas chamam de casa giratória. Como é que é morar numa casa giratória? Sei lá, aquilo foi acostumando agora, tá de boa, né? A gente tá... Tem algumas manias, né? Algumas preguiças pra não precisar colocar as coisas no sol, tu vira a casa pro lado do sol. Tem uma fantástica. Quanto tempo foi feito ela? Agora, em agosto, mês que vem, ela vai fazer 25. 25 quando? Desde 98. 98. Quem que fez? Meu marido. Seu marido. Sim. Como é que é o nome dele? Jans Celarios. Jans Celarios. Jans Celarios. Ele era construtor, ele era pedreiro e tal? Ele era tudo isso. Mais um pouco. Mais um pouco. Ah, diz que ele era inventor, o pessoal da comunidade. Ele não teve estudo nenhum. Ele foi um ano na aula pra aprender a falar o português, porque ele só falava em alemão. Daí ele foi mais um ano pra aprender a escrever, até no final do ano ele sabia ler e escrever e jogou pra roça. Não foi mais pra aula. Ele só teve dois anos. Aham. Dois anos. Mas ele foi muito criativo, sempre. Ele foi de tudo que ele precisava, ele não costumava mandar fazer. O que ele fazia? Ele fazia. Desde as coisas mais simples, como uma camela, um berço, uma casa, uma cama, um armário, tudo ele fez. Ele fez as estufas, ele fez as estufas, ele fez as fornalhas, ele fez os ranchos. Ele nunca pagou ninguém pra fazer. Não gosto nem de pensar, porque ele diz que ele assistiu uma reportagem de uma torre, que ele diz que é em Frankfurt, na Alemanha. Uma torre onde tem uma torre, um lugar onde gira em torno daquela torre, pra olhar as geleiras. Só que ele jamais ia fazer uma coisa como ele viu, ele queria fazer diferente. Daí ele pensou de fazer isso aí, não sei como. Custou até que eu parei pra escutar. Um dia ele chegou com essa ideia e quando viu, tava fazendo. Quando eu vi... Não, custou. Ah, é? Imagina. Eu não concordava de jeito nenhum, eu não imaginava que seria isso. Que seria possível. Não, não, quando ele começou a falar que ele ia fazer, porque eu queria morar aqui na frente, morava nos fundos. Mas lá nós tínhamos árvores, sombras e nós tomava muito chimarrão. E de meio dia, depois de meio dia, a gente sentava embaixo das árvores, né, pra tomar chimarrão na sombra. Quando eu queria a casa aqui, eu não ia fazer, pois não tinha sombra pra tomar chimarrão. Essa era a desculpa que ele tinha. Até um dia que ele me acorda de madrugada pra dizer que ele ia fazer a casa agora, porque ele não precisava mais de plantar árvores pra sombra primeiro. Ele ia fazer ela pra girar e ele ia botar na sombra hora que ele queria. Ah, eu quero que a cozinha pegue sombra agora, eu quero... É, não, aí em cima não tem. Ah, não tem cozinha? Não, lá é só o quarto, sala e banheira. Ah, quarto, sala e banheira. O que ele queria era aquela bendita daquela área lá na maior, pra ele poder sentar na área e girar a casa pra cima. Tá certo. Tem foto dele lá ou aqui? Lá em cima. Lá em cima. Aqui também tem. Aqui também tem. A senhora é muito caprichosa, eu já vi. Ó, pessoal, vamos subindo aqui, ó. Você do canal vem com a gente. Vamos subindo aqui essa... Essa escada rolatória, giratória. A gente vai subindo, vai subindo. Olha só. Pronto. Chegamos na casa. A mulher que vive na casa giratória. Nunca dormi uma noite aqui em cima. Eu vou fazer isso, ó. Nunca dormi uma noite aqui em cima. Nunca dormiu? Não, já vai fazer 25 anos. Mas eu tenho meus quartos lá embaixo. Nunca subi pra dormir aqui. Não sei por quê. Um dia eu vou fazer. Tá bom. Aqui tá o... O autor da casa. O autor. Tem outras fotos. Olha só, gente. Aqui, ó. Tá? Desculpa que eu não consegui pronunciar os dois nomes dele ainda. Yant Celarios. Yant Celarios. Então. Uma casa giratória. O autor já é falecido. Já fez quatro anos. Quatro anos. Qual a idade? Se ele fosse vivo, ele teria hoje? 83. 83. Partiu cedo, então. Né? Relativamente. Foi. Podia estar com nós hoje ainda. Jô. Não, tá terminado isso aqui. Tá. Antes era na manivela, que a senhora tava me explicando. Aqui a manivela. A manivela. Se você quiser experimentar, eu nem ligo. Ah, é? Deixa eu tocar. O Enio. Pode ser, Enio? Ó, pessoal. Nós vamos fazer como no começo. Depois a senhora liga, tá? Fechado? É? De verdade? De verdade. Pronto? Só pra... Eu trouxe o meu secretário aqui. Vai? Olha aí, ó. Esse aqui? É. É. Olha aí, gente, ó. Veja onde tá o encaixezinho, porque tem um encaixe aí, ó. Lá tem uma chave, ó, é bagunça em cima daquela chave. Ah, não, tranquilo. Essa chave mais graça, você vai ter que apertar esse parafuso. Aperta o parafuso. Como que ela funciona? Explica pra nós. É difícil explicar. Se uma hora que ele tiver... Porque ela gira pros dois lados. Se tu toca a manivela pra um lado, ela vai pra um. Se toca pra outro, ela vai pra outro. Aqui em cima ela tem... Ela tem... Qual que é o tamanho? A senhora lembra? Oito por oito. Oito por oito. Nossa, é um casão, hein? É. É um casão. Como é que é? Dois banhe... É um banheiro. Tem só um banheiro, tem três quartos, a sala e a área. E a área. Banheiro... E tudo gira. Tudo gira, tudo funciona. Olha só, gente. Banheiro, o escoto. Se você prestar atenção nesses sualhos, é que você já vai entender a parte de baixo, ó. Aqui em redor, ele tem um círculo com rondanas. Por fora, ele tem outro círculo com rondanas. E os barrotes estão todos em cima desses círculos. Por isso que quando ele fez, ele primeiro fez a base. Daí ele testou. Quando deu certo que girou, aí ele levantou a casa. É porque eu quero entender a... Como é que eu vou dizer... O banheiro, né? Como que o banheiro gira, né? É porque ele tá fixo em cima do fundamento. Ele desce os esgotos aqui dentro desse tronco da escada. Essa escada, da parte de baixo ali, só tem uns cinco centímetros de madeira. E é oco. Isso ele furou ali dentro. Ah, desce aqui por aqui. Ele furou, sim. Desce aqui o esgoto. O cano que tá dentro dessa madeira aqui não gira. A parte que vem de lá, que tem um joelho, que gira ali dentro. Ah! A escada gira junto. Nossa, mas é engenheiro mesmo. Olha só. Ó, pessoal, tem um joelho. O joelho gira ali, ó. Tá vendo? A medida que a casa vai girando. Tá pesado? Agora tá mais pesado por causa dos motor tudo instalado junto. Na época... Ah, era mais leve. Era mais leve. Olha só, gente, ó. Tá, nós estamos girando pra que lado? Pro Rio Antinhas. Pro Rio Antinhas, olha só. Pessoal, eu vou sair aqui fora enquanto o tio Enio tá... Olha só, gente, ó. Ó, pessoal, ela tá mexendo... Ela tá mexendo lentamente. Ela... O giro dela é quanto? Quanto que ela... 360. 360. Dá pra dar uma volta completa aqui. Já foi feito duas pro mesmo lado. Só que por causa da fiação... Ah... Aí você tem que levar pra um lado e vai ter que trazer de volta, senão os fios vão se enrolar e... Se arrebentar, então. É. Esse foi o cuidado. Ele, quando fez, achou que não ia ter os 360. Mas quando ele terminou as engrenagens que ele foi colocar, aquilo terminou certinho e a... O motor passou por cima. Meu Deus do céu. Ele achava que ia terminar dentro, sabe? Que não ia passar, que ia ficar e ia ter que trazer de volta. Mas não, teve sorte que terminou juntinho e a... Meu Deus do céu. Os 360. Olha só. Então, por exemplo, nós estamos girando aqui. A senhora pode fazer o giro de colocar nós... É... Lá atrás, né? É isso, né? Sim. Ó, lá atrás. Plenamente o chão, que tem alguns lugares que estão um pouquinho mais baixo. Daí a engrenagem pula por cima. Agora com o motor. Quando era manivela, nunca pulou. Mas a manivela forçava isso pra baixo. E esse não. Agora ele vai ter que fazer uma mola que força ela pra baixo pra ela pegar toda a engrenagem pra não começar... Eu entendi porque quando foi construída a casa, ela foi construída pra ser manual e ela é mais lenta, hein? Sim, e não mais lenta, mas mais leve, por causa da redução que tinha. E ali, mais rápido ou mais devagar, seria a força da pessoa, né? Só que pra fazer uma volta toda, jamais uma pessoa tocaria. É muito cansativo, porque é lento, né? Tem que dar muitas voltas na manivela pra fazer a diferença... Fazer a volta. Não pode. Mas eu vou lá ligar o motor. Então tá, vamos lá. Olha aqui, ó, gente. Então, ó, pra você entender, ela tem uma distância do chão ali, ó. Pessoal. E como foi falado, ó, na... Gente, é muito linda a casa. Uma casa 8x8. Uma casa giratória. É madeira aqui em cima, que é um deck onde nós estamos. Olha aqui, ó, gente, ó. Filmei, aham. Filmei, aham. Ah, tá, entendi. Eu tenho as minhas máquinas, é tudo, eu fiz, daí tá... Eu fiz não, né? Eu que dou ideia pra mim, né? Olha só, deixa eu entrar tirando ali. Já sai, hein? Já sai? Pode só puxar de volta. Aí, ó. Olha aí, gente, já saiu. Vamos lá, esse aqui tem que estar bem lento. Aí, eu ligo. Quer dizer, eu liguei. Não vai pegar, hein? Essa é a velocidade máxima que ele... Essa é a velocidade máxima. Máxima. É, eu não deixo botar mais. São correias e tal. É, tem muita redução, muita correia, muita coisa ali. Que... Se eu deixar girar mais rápido, vai acabar estragando as... Nossa, mas tá girando muito. Olha só, pessoal. Então, vamos aqui. Agora... Agora ele tá girando pra... Tá indo prontinha. Olha só, gente. Agora... Agora você pode observar. Olha só. Então... Então, o seu marido fez essa casa pra vocês tomarem chimarrão? Sombra. Quando ele fez, ele não botou a área, nada. Ah, fechado. Ele tinha bem aberto tudo aqui. Pra... Ah, daí vocês saíam ali, né? Ah, sim. Descia pra ali. Uhum. Vem entender aqui. Olha só, gente. Desce e filma debaixo. Tá bom. Debaixo da casa. Tá bom. Olha só, pessoal. Vamos olhar aqui, ó. Olha só. A casa tá girando. Tá. Vem embaixo. Vai lá. Vem. Pega o... Tá. Motor. Então, vamos aqui. Pega o engrenagem. Ah, olha aqui, gente. Ó, gira em cima dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, a casa tá girando lá, ó. As engrenagens. Gente do céu. Isso é incrível. Uma casa giratória, gente. Isso aqui é incrível. Pessoal, essa casa recebe visitação, tá? Tem o custo de 10 reais pra você visitar ela. Você pode vir aqui. Tem que agendar. Fica até o final do vídeo que eu vou passar o contato dela aqui. Tá bom? Pessoal, eu vou dar um giro por aqui. Olha só. Pra vocês verem que... Que é muito legal essa casa. Olha só. Ela tá... Andando pro Rio Antinhas aqui. Aqui, pessoal. Município de Ituporanga, tá? Olha só. A casa giratória. Olha lá. Aqui tá a BR. Olha só, pessoal. Que show de bola. Ó. Tá girando aqui. O pessoal foi... Esse senhor era um... Esse homem era um gênio. Tem mais alguma casa dessa que a senhora tem informação? Já copiaram essa? Já copiaram? Já. Olha só. Ah, meu pai. Esse é seu pai. Esse é meu pai e minha mãe. Típico alemão, né? Seu pai, né? Sim, sim. Minha mãe tinha dois, né? Porque o pai dela é italiano. Vocês falavam só alemão em casa? Quando... Meu pai, quando ele tinha as duas mais velhas, ele só falava em alemão. Mas daí ele acabou ficando viúvo. Casou com a minha mãe. Daí ele começou... Mas ela também falava em alemão. Mas daí começaram devagarinho a falar em português. As meninas já indo pra aula. Daí o alemão foi. Vai ficando, né? Ficando lá. Porque a sua mãe era italiana também, né? Que a senhora falou, né? É, mas a minha avó... A mãe dela é Lichtenfels, né? Daí é alemão também. Uhum. Só o pai dela não lembro. É. Deixa eu mostrar. Eu achei que eu te conheci. Deixa eu mostrar a foto aqui. Eu quero mostrar os quartos ali dentro. Uhum. Olha aqui, gente. Ela é coberta de... Cobertura dela. O que que é? Não. Ali era Eternite. Mas agora, depois da reforma, ela tá com zinco. Com zinco. Ela já foi colocada o telha, mas a telha ficou pesada. A gente teve que ficar... Uhum. Pra ficar mais leve. Olha aqui, ó, gente. Aqui, ó. Faz propaganda dos meus quartos e agora eu alugo eles. Ah, a senhora aluga. Pra pernoite. Ah, coisa boa. Só pra pernoite, né? Só pra pernoite. Sim. Só pra vir aqui dormir. Pra dormir. Quem quiser trazer um... Qual que é o contato da casa giratória? Ah, logo eu te dou o meu cartão lá. Tá, beleza. Tu tens até o número já? Tenho, 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 tenho. Mas eu vou passar pro pessoal que tá assistindo nós pra agendar com a senhora pra vir ter uma experiência de dormir aqui. Olha só, gente. Olha aqui, ó, gente, ó. Que showroom, ó. Essa aqui é a família toda aqui? Tá. Quantos filhos a senhora tem? Cinco. Cinco. Mais uma adotiva. Essas aqui são os filhos? Essas são netas. Ah, são netas. Essa aqui é a minha adotiva. Sua filha adotiva. É, e essas três são netas. Netas, olha. Que povo lindo, hein? Olha o alemãozinho bonitinho. Tá, onde é que tá os filhos? Tá tudo solteado. Ah, tá tudo solteado. Aqui tem dois. Tem dois. O mais novo e o terceiro. Puxaram o pai algum, assim, inventor? Seus filhos? Quer ir no cemitério ali no Rio Antinho, olhar a sepultura dele? Tem uma casa giratória aí em cima. Do... Do meu marido. Do seu marido. E quem fez foi esse? Foi esse aqui. Ah, foi esse aqui, ó. Esse aqui trabalha no... Ele faz... Meu Deus. Como é que se diz aquelas casas? Prémaldade? Não, não, não. No cemitério. Jazigo? Os jazigos. Ah. Os grandes, com vidros, com... Ah. Granito, mármore e tal. É, essas coisas, mas essas casinhas que tem um nome específico que eu não lembro. Olha só. Puxou o pai, né? Que grandinha. Puxou o pai, invento, fez invento. Tá. Esse que netos, né? Eu tô vendo bastante netos, né? Uma turminha, né? Sim, sim. Aqui é ele. Que foi. Aham. Aqui é nós dois. Aqui a filha. Essa aí é a única menina que eu tenho. Aham, sua filha. Tá, é... Eu vi uma foto do Haroldo. É o mais velho, que tá aqui no meio da... Da família. São três meninos. Puxa o saco das meninas que ele vive, grudado nas... Aham. Aqui, quem que tá? Não, ali é o grupo da Malharia. Ali é uma estuda numa viagem que a gente fez no passeio. Aham. Esse aqui é o Adélio, que mora aqui perto ainda. Ô, Adélio. Um abraço pra você, Adélio. É. É. Então é todos. O Haroldo, depois Adriano, daí o Adilson, aí o Adélio, depois o Michael. E daí, essa pico roxa aqui. A pico roxa. Essa aqui. E vocês viveram sempre da roça? Sempre. 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 No princípio, foi só na roça. Aí, eu parei na roça e comecei a costurar. Daí eu abri uma Malharia em casa. Só uma pequenininha em casa. Depois eu já abri um pouco maior aqui na frente. Pois aquela desse lado não deu mais conta, eu passei pra essa. Mas aqui, quem não deu mais conta, fui eu. Tá lá pro sítio. E o meu filho ainda tem. Mas aí, tá agora lá no sítio, porque ele não tem mais costureiras. Ele tá ali e manda fazer pão. Porque ele tem a loja, né? Entendi, entendi. Olha só, gente. Então, um quarto, outro quarto aqui. Ou dá pra vir até ficar uma família, né? Olha que quarto bonito. Olha só, gente. Olha só, gente, olha aqui. Olha aqui. Olha, gente, que legal, ó. Pessoal, você quer vir dormir aqui pra pousar? Show de bola. Você vem dormir aqui, ó. E fala que viu no JJ. Olha só, gente. Aqui o banheiro, né? E aqui, mais um quarto. Três quartos, banheiro. É, se alguém tiver criança, tem um colchão já ali no quarto. Olha que bonito que é, gente. Pessoal, eu vou aqui, ó. Muito caprichosa, viu? Muito caprichosa. Olha que bonito que é aqui, ó. Gente, que show de bola. Tem um quarto ali. Não vi, não observei. Eu vi o lá de baixo. O lá da sala, né? Ah, gente, olha. É um quebra-cabeça, ó. Olha, gente, aqui é um quebra-cabeça. Esse aqui é um de mil, né? Quinhentos. Quinhentos? Ah, pode ser esse. Tem uma peça mais miúdica. É, aham. Aham. Olha só, gente. Aquele lá tem as peças mais... Aquele lá, a maioria que eu fiz, eu ganhei do meu filho de Natal, safado, e vou ter uma semana sentada. Uma semana sentada. Ah, e aí a senhora começa e não pode parar. Ah, não, né? Porque é terminado. Também montei uma vez só. Escute, e como que coloca um quebra-cabeça? É muito lindo ele. Como que coloca na moldura um quebra-cabeça? Ah, quando tens ele montado, passa tenase em cima dele, né? Aquela cola branca. Daí ele gruda. E passa como? Pincel. Ah, com pincel. Até com a mão. Até com a mão. Com uma régua. Será que dá? Também dá. É uma curiosidade que eu tenho. Camão. É porque, na verdade, é só pra fazer grudar ali. É só pra colar ali. Pra colar aqui, ó, gente. Porque daí tu põe em cima de um papelão e leva pra... Pra colocar a moldura. É. Olha que lindo. Eu, na verdade, eu sou apaixonado por quadro. E quebra-cabeça eu acho muito legal. Olha que lindo. Ele fez um símbolo do Flamengo maior do que esse. Todo bordado com o Adélio fez. Olha só. Eu quero ir aqui na frente, na varanda, pra nós ir terminando. Só que... Então pode ser aqui mesmo. Ah, tá. Qual que é uma... Qual que é uma mensagem que a senhora deixa pras pessoas? Uma palavra boa, assim, pra juventude, pras pessoas que estão assistindo nós. O que a senhora espera que as próximas gerações façam? Que pessoas que eles sejam? Pensar como tá hoje em dia com tantas pessoas fazendo maldade. Que sejam pessoas boas, que acreditem em Deus, que tenham uma vida abençoada. Que sejam pessoas boas. Que sejam... É. Que sejam honestos, que sejam pessoas boas, pessoas calmas, que pensam antes de falar. Tem tantas pessoas que falam, falam de repente e estão ofendendo as pessoas, né? Sei lá. Espero que pelo menos os meus não me dão essa decepção. Tá bem, briga. Agradeço a senhora por deixar nacional. Que Deus abençoe. O JJ vai trazer muita gente aí, pra ter certeza. Tem bastante gente que assiste. Eu vou pegar o cartãozinho lá, pra mim passar pro pessoal. Daqui a pouquinho. É, porque se eu só falar, as pessoas vão acabar... É, beleza. Eu só vou aqui fora. Ó, pessoal. Olha aqui que bonito que é. Olha só. Aí você é a agenda, pessoal. E aí você vem, você vem, você vem, você vem, você vem posar aqui. Tá bom? Eu vou, eu vou descer lá embaixo, pessoal. Eu vou terminar o vídeo lá. Vamos junto. Tá bom. Que Deus abençoe a senhora. Muita saúde, tá bom? Amém. Todos nós. Mas, pessoal, uma coisa que eu fiquei curioso foi da escada, né? Lembra da escada? Então, nós estamos descendo a escada aqui. Quando a casa gira, a escada gira também, tá? Enquanto a casa tá girando... Eu fiquei, eu fiquei, foi, foi uma curiosidade que eu tive, ó. Pessoal, que quando, é, imagina, a gente, a gente chegou por essa escada, a gente chegou na casa, né? E aí o que que acontece? Toda, é, quando a casa tá girando, olha só. Aqui um degrau, tá vendo, ó? A, a, a escada tá girando dentro da casa. Olha só. Pessoal, estivemos aqui na casa giratória. Eu vou assinar o meu nome aqui no caderno, tá? Aqui no roll de entrada tem o, tem o, tem o cartão, tá, pessoal? Ó, depois eu vou assinar aqui, já, isso mora aí, JJ88. Veio pessoas aqui, gente, de diversas nacionalidades, de todos os estados do Brasil. Acho que já teve pessoas aqui. Esse aqui é o contato, tá? Olha só. Agenda a sua visita pelo 4799278. Tira um print. 992789191. Almira Berger, tá bom? Casa giratória. Pessoal, casa giratória é aqui em Ituporanga, Santa Catarina. Olha só, gente. Então, olha que bonita que ela é, ó. Ó, pra, pra visitar é 10. E pra você, e pra você pousar, aí você trata com a dona Almira. Olha só, gente, pessoal. Que bonita que é essa casa. Meu Deus do céu, que show. Olha só. Vamos tirando uma, vamos, vamos fotografando ela aqui. Você do canal vai curtindo com a gente. Vai curtindo a nossa, a nossa dança aqui por Ituporanga. Ituporanga. Lembra que no começo do vídeo eu falei Petrolândia. É porque logo ali atrás do morro é a divisa. É o município da Petrolândia, tá certo? Olha só, gente. Olha que bonito que é. A dona Almira com uma típica alemã muito caprichosa é ela. Gente, ó, a casa não tá no mesmo lugar que ela tava. Quando a gente começou a reportagem. Tá bom, pessoal? Pessoal, aqui nós estivemos com a mulher que mora na casa giratória. Pessoal do canal, você que tá assistindo nós, deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Pessoal, só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Gente, foi lindo. Incrível. Gente, incrível. Aqui onde nós... Olha. Aqui onde nós estivemos em Ituporanga. Na Casa Giratória. Gente, foi lindo aqui. Obrigado a você que tá aí do outro lado. Que Deus te abençoe e que Deus te acompanhe. Valeu, gente. Abraço.